Eu quero ver no mar Eu quero te chamar pra espalhecer Pois o tempo é curto, então vamos viver Deixar as besteiras de lado, pois isso não leva a nada A se preocupar com questões que sejam da sua alçada Todo mundo na vida tem problemas Vários lemas, dilemas pra resolver Pois não sobrevivem nem com remédio E aí, presidente, me diz você Se fazer de vítima nesse país não dá Pois te matam na rua por causa de um celular Tentando entender e sobreviver Tão matando na pista quem era pra proteger você Um milagre todo dia ao acordar Outro milagre quando você consegue dormir Vários serviços a nos boicotar Nós sabemos que com fé devemos seguir Eu quero ver o mar Quero ver o mar Nas coisas ruins devemos nos livrar Que as coisas boas venham a aparecer Devemos nos unir, aprender, nos concentrar Devemos nos respeitar pra sobreviver Não temos nada a esperar desse tal poder Fazem de tudo pra acabar com você Não temos nada a esperar desse tal poder Sem saúde, sem calor, deixado pra morrer Não temos nada a esperar desse tal poder Sem educação e nada pra comer Não temos nada a esperar desse tal poder Deixou sempre a nação vivendo a mercer Quero ver o mar Entre o certo e errado eu escolho o certo Pra convugar, se misturar em outros dialetos Nas cores do país, espolho amarelo Aos olhos do porco, ele só tem insetos Hoje já não existe nada mais certo Onde o certo vira errado, errado nunca será certo Quem não vê, quem não vê é cego A fome e a miséria nos pisam como martelos De que adianta hoje fazer elos Se os vermes e os piolhos tocam violoncelos Se libertar é sangrar no inferno Mas jamais viver em exílio ou flagelo Por interesse, explora analfabetos Com os novos pensamentos derrubamos seus castelos Com os novos pensamentos derrubamos seus castelos Quero ver o mar Quero ver o mar Deixou sempre o espaço Quero ver o mar Quero ver o mar Quero ver o mar Quero ver o mar Com os novos pensamentos derrubando os seus castelos Põe certo, virou errado, errado nunca será certo Põe certo, derrubando os seus castelos Põe certo, virou errado, viu errado nunca será certo Põe certo, derrubando os seus castelos Com os novos pensamentos derrubando os seus castelos Com os novos pensamentos derrubando os seus castelos Põe certo, virou errado nunca será certo Entre o certo e a rádio escolhe o certo Pra comungar, se misturar em frutos dialetos Nas cores do país escolhe o amarelo Aos olhos do porco eles só vêm de setos Hoje já não existe nada mais certo Hoje o certo vira errado, errado nunca será certo Quem não vê, quem não vê é cego A fome e a miséria nos pisam com um martelo De que adianta hoje fazer erros Se os verbos e os fiolhos tocam violoncelos Se libertar é sangrar no inferno Mas jamais viver e vive por flagelo Põe interesse, explora analfabetos Com os novos pensamentos derrubando os seus castelos 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 Onde certo virou errado, errado nunca será certo Onde certo virou errado, os seus castelos Onde certo virou errado, errado nunca será certo Onde certo virou errado, mentação Obrigado.